Nós estamos num restaurante bem tradicional croata, aqui em Cavitate, uma cidade que é bem pequenininha e vizinha de Dubrovnik. Tem até o nome da família na porta, é muito tradicional, é antigo e é assim, classudo, podemos dizer? E eu vou apresentar toda essa experiência pra vocês. A gente sabe que o restaurante é chique, quando além do pãozinho, o cover vem acompanhado de outras coisas. Aqui no caso temos anchovo e camarão em conserva e eu não como, óbvio, quem vai comer é o senhor, meu esposo, que já mordeu e falou que tá bom, né? E tem aqui um patê de atum e o pãozinho pra acompanhar. Pra acompanhar as refeições, ó, escolhi esse vinhozinho aqui, é um vinho branco, croata, bem tradicional aqui da Croácia também. Inclusive pagamos bem caro pelo danado, 53 euros quase. Mas é muito bom. Ele consegue ser suave, consegue ser um vinho leve, porém encorpado e frutado ao mesmo tempo. O vinho é este aqui, ó, este aqui. Ó, chegou agora nossas entradas, gente. Eu escolhi uma burrata, tá bem bonito, gente, a apresentação é sensacional. E aí ela vem aqui com essas pérolas de vinagre balsâmico que imita ovas de peixe. O Everton pediu um carpaccio de salmão que tem mel, azeite, o pesto é de alguma região da Itália que eu já esqueci o nome, e tomate em cereja e rúcula. Vamos lá. Ai, gente, eu sempre tiro manjericão, apesar de eu gostar de manjericão. Isso aqui parece ser redução de balsâmico, é uma redução de balsâmico deliciosa. Burrata bem cremosa. Não vou conseguir descrever para vocês, mas tem um sabor, assim, muito diferente. Quando eles fazem essas pérolas, o balsâmico fica... Tem alguma coisa misturada no vinagre que deixa um saborzinho tão bom, tão diferente, adorei. Pena que eu não consigo descrever para vocês. Não consegui identificar do que é o sabor, mas, assim, é muito, muito bom. Vamos experimentar um carpacciozinho, tá com azeite, com pesto, e um tomatinho também. Bom, como sempre, o gosto de salmão. Esse peixe está bem fraquinho, bem leve, podia ser mais pesado. O tomate é delicioso, né? Nossa, um sabor muito bom. Chegou agora aqui nossos pratos principais, gente. Eu pedi um macarrão trufado com filé, e o Everton pediu um siabes, que é um peixe que eles comem muito aqui, com molhinho de camarão e pimentão brilhado. Eu sou apaixonada por trufa, só que é que ela veio ralada, tão vendo? Geralmente, eu prefiro comer ela, fatias dela, sabe? Nossa, minha boca tá salivando demais. Vamos começar pela carne. Tá bem rosinha, quase. Gente, isso aqui tá delicioso. Vamos experimentar agora um siabes com legumes grelhados. Pimentãozinho, né? Molhar aqui no molhinho. Hum, hum, que delícia. Nossa, muito bom. E aí, chegou aqui agora a nossa sobremesa. É meio que um flan de chocolate branco com uma calda de blueberry. E vamos provar. Nossa, delicioso, gente. Não é muito doce. Realmente, o chocolate branco tá bem presente. Nossa. Bem bom. Não é muito doce. Obrigado.